Olá, meu nome é Omaro. Seja novamente bem-vindo ao Morgatório do Pássaro. Seres humanos, esta é uma resposta a Luana Basto, em um vídeo que essa moça afirma que a roupa define o caráter das pessoas. Sem mais delongas, vamos diretamente para a fala dela. Ai Luana, mas tem tanta mulher assim igual a você, não fica com decote, não fica de short curto, mas não vale nada. X para o marido, X para todo mundo. Concordo, querida. Agora me diz se você já viu uma mulher vestida de puta que não era puta. Existe essa exceção, que é quando a pessoa se veste super bem e ela não presta, mas é uma exceção. Eu respeito a liberdade de expressão e tenho que deixar bem claro, logo de início, que as pessoas têm todo o direito de julgar, de ver determinada roupa e achar aquilo inadequado, impróprio, de dizer que determinados contextos exigem roupas específicas, algum ambiente mais formal, vai exigir uma roupa mais formal e assim por diante. E que as pessoas podem gostar ou não do perfil de alguém em decorrência do jeito que ela se expressa, do jeito que ela caminha, do jeito que ela se veste. São várias características de uma personalidade, de uma individualidade que vão fazer você gostar da pessoa ou não, julgar a pessoa bem ou mal. Isso daí é natural. Eu vou defender a liberdade de expressão de quem quer criticar alguém pela roupa. Mas, o propósito desse vídeo aqui é mostrar que este julgamento é equivocado e que a roupa não define o caráter, a índole, a honestidade das pessoas. E ela fala aqui que uma mulher vestida como puta sempre vai ser puta. Essa questão da palavra puta, colocando aí uma semântica pejorativa para a liberdade sexual da mulher e tal, merece um debate à parte. Neste vídeo aqui, eu não vou falar sobre a liberdade sexual feminina. Neste vídeo, eu vou focar especificamente na questão da roupa. Eu vou falar sobre a vestimenta como um utensílio, como um item que vai definir ou não o caráter das pessoas. A índole, a honestidade... Se você quer um debate sobre a liberdade sexual, eu posso fazer um vídeo sobre isso e eu vou fazer um vídeo sobre isso depois. Mas eu posso adiantar, eu posso recomendar um vídeo do canal do Slow, que está impecável. Antes de mais nada, vamos observar que a palavra caráter possui várias definições. Estamos falando de um signo linguístico, ou seja, é um significante com vários significados. Eu abri aqui o dicionário Awaes da língua portuguesa, logo de cara me deparei com 13 significados distintos. Veja, um deles é o seguinte. Traço distintivo de uma pessoa ou coisa, qualidade peculiar, especificidade. Observe que se você falar que a roupa define o caráter com este conceito que eu acabei de ler, está ok. Porque aqui ele não está falando da honestidade, ele não está falando da índole, ele não está falando de virtude ou defeito. Ele está falando de características da pessoa. Algo que é único, algo que é do indivíduo. Por exemplo, eu tenho o meu jeito de andar, é a minha especificidade. Eu tenho o meu jeito de falar, que é lento, que é demorado e com longas explicações. Então, essa é a minha especificidade. Você poderia usar caráter para definir isso. Ou o meu jeito de me vestir. Eu nunca me preocupei com roupa, com moda. Para mim, tanto faz. Se eu estou usando uma roupa de marca ou uma roupa da feira. Se eu estou usando uma roupa passada ou uma roupa amarrotada. Eu sempre fui bem desleixado com roupa. Mas, então, você pode dizer que a roupa que eu uso define o meu caráter com um sentido de qualidade peculiar. Com um sentido de especificidade. É algo meu. Característica única. Até aí tudo bem. Ok? Mas, notoriamente, a Luana Basto não está falando de especificidade. Ela está falando de índole. Ela está falando de caráter. De gente que presta e gente que não presta. Veja, está aqui na frase dela. Existe a exceção, que é quando a pessoa se veste super bem. E ela não presta. Ela está falando de gente que presta e gente que não presta. Mulher que trai e mulher que não trai. Mulher que é honesta e mulher que não é honesta. Mulher que tem boa índole e mulher que tem má índole. E julgando isso, deduzindo isso a partir de um relance na roupa da pessoa. Eu não preciso me aprofundar muito para explicar que isso é um preconceito. É um espantalho. Esta é uma conclusão falaciosa. Você cria um espantalho da pessoa a partir de uma percepção muito superficial e vaga. Você não tem condição de julgar o meu caráter, do ponto de vista de honestidade, a partir da minha roupa. Você pode achar que eu sou pobre porque eu estou mal vestido de chinelo. De repente eu posso ter grana. Mas eu gosto de andar daquela maneira. Ou eu posso ser aquela pessoa que não tem um puto no bolso, mas faz uma dívida tremenda para gastar com roupa. Eu conheço um monte de gente assim, que é pobre, lascado, mas se veste bem pra caramba. E você não pode julgar se o cara é rico. Porque não dá pra saber. Ah, o cara tem o cabelo grande, se veste com roupas pretas, com bandana na cabeça. A cabeça é ateu, é metaleiro, ateísta, cabuloso, satanista. Não. Você conhece um monte de cabeludos por aí, ou carecas cabeludos, que são metaleiros gospel. São roqueiros de Jesus. Você não tem condição de julgar o caráter, de saber a ideologia da pessoa, de saber se ela é boa ou ruim, se ela presta ou não presta, com relance na roupa. Esse julgamento é raso, que nesse conceito aqui, de conjunto de traços psicológicos ou morais que caracterizam um indivíduo ou grupo, feito moral, qualidade inerente ao indivíduo, índole, honestidade, essas características jamais serão definidas pela roupa que uma pessoa usa. Esse pensamento, esse julgamento, esse espantalho que se faz, me remete ao Oriente Médio, aos países que passaram por uma revolução conservadora dentro do Islã. Observe o Afeganistão, o Iraque, o Irã, na década de 50, 60 e 70. E você vai ver as mulheres andando com roupas comuns, pelas praças, pelos shoppings, pelos centros comerciais ali, se divertindo, sendo normais. Mas a partir das revoluções conservadoras, dogmáticas, que vêm com essa mentalidade de que a mulher só é honesta se ela estiver bem vestida, que se ela não estiver com aquela burca, ela pode inclusive ser estuprada, que não tem problema nenhum, porque ela não está fazendo por onde. Essa mentalidade é terrível. Observe o que aconteceu lá, tá? Pode ser que o nível de extremismo da Luana Barça e dos conservadores daqui não seja tão agressivo, não seja tão no limite. Mas, mas, a base de pensamento é a mesma. A mulher que não cobra seu corpo é uma puta, ela não merece respeito na sociedade. Então, você vai forçar a mulher a andar como uma múmia pra lá e pra cá. Isso é inaceitável na sociedade contemporânea. E é engraçado que essas pessoas se consideram cristãs, né? Se você observar, Jesus falou sobre muitos assuntos. E ele deixou bem claro quais são aqueles temas que ele achou mais interessantes, mais necessários e caros. Jesus falou muito sobre amar as pessoas, perdoar e não julgar. A cena em que a mulher adulta seria apedrejada traz uma explicação, traz uma mensagem muito bonita. Mesmo sendo ateu, eu aprendo com o que Jesus demonstrou ali. É bonito mesmo, é válido. E essas pessoas não aprenderam ainda a mensagem do não julgamento. Porque, além de julgar muito, eles julgam sem ter base. Porque a roupa não dá base pra você julgar sobre a promiscuidade sexual, se a mulher trai ou não o marido. É um julgamento completamente desnecessário. E diga-se de passagem, essa circunstância onde você encontra alguém julgando uma mulher em decorrência da roupa dela, diz muito mais sobre a pessoa que julga do que a pessoa que está sendo julgada. Porque a pessoa que está sendo julgada ali, simplesmente demonstra que ela é irreverente com a exposição do corpo. Mas a gente não sabe como é que ela é na vida sexual. Eu conheço um monte de mulheres que se vestem de santinha, mas são safadas pra caramba. Elas mentem, elas vão pra igreja, são filhas de pastor. Mas, por trás, elas enganam as pessoas e têm um comportamento secreto que ninguém sabe. Eu conheço isso na prática. Agora, por um outro lado, eu também conheço mulheres que expõem o corpo de maneira bem à vontade, têm uma mentalidade, digamos assim, meio nudista, mas ela não é promíscua. Se você chegar querendo, cheio das ousadias e tal, ela vai te colocar no seu lugar. No mais, a minha resposta seria essa. Eu deixo aqui um forte abraço a todos. Falou!